Quem? Responde para mim, quem tem 100% de autoridade para falar sobre qualquer área da vida? Gente, nós somos profetas por graça que nos foi dada por Jesus, o favor e a autoridade é dele, a gente entrega o recado, mesmo assim com medo de morrer, a gente tem medo de entregar o recado que é muito pecador e tem medo de morrer se não entregar, o problema é que eu estou vendo que o medo de ficar sem entregar está sendo maior do que o de entregar, sabe o que o diabo faz com você? Rouba tudo, sabe o que o diabo enche a vida da gente de problema? Para calar sua voz profética, agora pensa comigo, você já está sem dinheiro, você está sem namorado, seu time é uma porcaria nojenta, tudo danado, aí se você cala sua voz profética porque está sofrendo, o diabo conseguiu a vitória máxima, meu Deus do céu, nós só temos isso, o que nós somos nessa vida? Embaixador de Jesus, a gente fala em nome dele, quando você vai na padaria comprar um pão, você fala em nome dele, quando você vai na faculdade, está assistindo aula, você dá suas opiniões em nome dele, tem que entender o que eu estou falando aqui, é isso, então muita gente não profetiza porque, né, eu tenho que esperar meus dilemas solucionar, vai profetizar nem na Nova Jerusalém, que talvez lá tenha super população, você não tenha problema lá também, terceiro motivo que a gente não profetiza, porque a gente só quer receber ao invés de dar a palavra, eu já recebi gente, milhares de palavras, milhares de mensagens, milhares de pessoas já oraram por mim, é hora de eu começar a depositar na vida de alguém, tem gente que recebe mensagem a vida inteira, agora é a hora de você virar a mensagem, não é que você tem que parar de ouvir, nem parar de receber, mas você tem que começar a receber e a dar, recebe e dar, terceiro, quarto motivo que a gente não profetiza, preguiça de buscar a Deus, porquê? Deus conta os segredos para o profeta, é lendo a Bíblia, é orando, o quê que a maioria de nós quer? Está andando na rua assim, de repente tem um... isso se chama arrepio, é outra coisa, quantas vezes Deus falou coisas comigo, lendo a Bíblia, lendo a minha Bíblia, todo dia você vai lá e lê a Bíblia, pastor, se eu não sou pastor, eu não consigo ler a Bíblia, deixa eu explicar, isso não tem nada a ver com ser pastor, tem a ver com viver, orar não é para quem vai pregar irmão, orar é para quem não quer morrer, o mundo está treta demais, olha o hino que meu avô cantava, meu avô morreu, tem vários anos, meu avô ficava na varanda de casa cantando assim, oh que paz, perdemos sempre, oh que dor no coração, só porque nós não levamos, tudo a Deus em horas, gente, é a depressão, é isso, a gente precisa ir lá diante dele, aí no que a gente está desolvando a nossa alma diante dele, ele fala assim, ah já que você está chegando mais perto, eu quero te contar um segredo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, já teve vezes que eu chamei o Davi e a Emily, falei com eles, oh Deus está mandando falar isso e isso, um dia eu virei para a Emily e falei assim, Jesus me falou hoje na oração que o capeta vai te esperar, era o primeiro dia de aula dela em uma escola, o capeta vai te esperar na porta, mas Jesus manda te dizer que quando você puser um pé para dentro, ele vai te dar a mão e vai te ajudar, aí a Emily foi, foi para lá, foi, não é nem lembrar de mais nada, que profeta também é assim, as pessoas acham que a gente lembra, as pessoas, gente nunca pergunta isso para a gente, oi pastor lembra de mim? não, não lembro, é fome gente, pura fome, eu viajo o mundo inteiro, cheguei hoje de Goiânia, amanhã estou em Brasília, você lembra? eu falo, não, não lembro, eu lembro que aqui é Belo Horizonte, Lagoinha, mas outras informações não cabem, aí, chega a Emily, pai, tem que te contar, o que? daquela palavra, que palavra? você me falou, o que eu falei? afim pai, que eu ia chegar na porta, eu cheguei na porta, uma moça bonita, chega perto de mim e me falou assim, eu quero te beijar, eu quero ficar com você, aí eu pus o pé para dentro da escola, e ali para dentro, Jesus foi caminhando comigo, e eu senti um alívio, e eu consegui andar ali, mas muita opressão, mas aquela palavra pai, mas se você é um pai que não consegue alertar seu filho, porque sua avó profética morreu, você vai fazer o que para seus filhos? só pagar conta de médico? e faculdade? para o menino ir para lá normal e voltar socialista? e você querer ir lá quebrar a cara de alguém? sabe por quê? porque lá dentro, muitas vezes, tem uma voz profética do mal lá, mas a voz profética da igreja e da casa, está morta, por quê? porque nós estamos envolvidos em pagação de conta, e paga conta, e paga boleto, e paga boleto, quem está cansado? pelo amor de Deus, é assim ó, dia 5 vezes, dia 10 vezes, dia 15 vezes, aí você fala assim, acabou o mês, mas dia 3 já vence de novo, você já viu que pode ter greve dos correios que for, boleto chega, quem já viu que boleto chega mesmo em greve? uma coisa demoníaca, é o tal do boleto, você tem que buscar a Deus, você tem que ir lá para a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, orar, e calar a boca no final, os cristãos ortodoxos, para cada um minuto orado, eles ficam um minuto calado, se eles orarem meia hora, eles ficam meia hora calado, aí ele cala a boca, não fica chupando o cano, aleluia, não, não desliga o CD, não fica cantando nada, uma coisa que não pode ter nos quartos de oração, é som, um dia Jesus falou comigo, não quero que tenha som no seu quadro oração, que os crentes falam que vão orar, e parece de voz, canta, 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 na hora que eu vou ouvir a voz dele, ele fala amém senhor, beijo, aí Deus fala, não, mas eu tinha que votar, porque, achei que era de voz, você consegue falar com Deus, você tem que começar aqui, porque você está em eternidade fazer isso, porque uma pessoa que não gosta de orar, vai fazer no céu, ora é trocar ideia com ele, e aí Deus, demorou, nossa, está frio aqui hoje cara, falar com você aí, dá uma força para a gente, precisando muito, cansado Deus, minha conta de Uber chegou, dois milhões de reais esse mês, eu nem ia saber, acho que eu peguei todos os Uber de Belo Horizonte, isso é falar com Deus, pai, o semestre começou, só acredita que a professora de química, já marcou prova, Senhor Jesus, interfere, isso não se faz, eu ainda não entrei no espírito da escola, isso é orar, orar é isso, orar não é, potentíssimo pai, magnânimo Deus, Deus fala, me dá um dicionário aí, que eu não estou entendendo, quinta coisa que a gente não profetiza, a gente não profetiza, por timidez, vergonha, tem um amigo meu, que é essa igreja que ama, e ele foi num congresso, e Deus falou com ele, profetiza na vida desse outro irmão, mas era uma palavra pesada, ele não quis falar, o Senhor falou com ele, se você começar a não falar, eu vou começar a esconder meus segredos de você, e aí ele me contou, esse irmão, que ele olhou para o alto, e falou assim, Deus está mandando te dizer, quando você estiver com muita vergonha, olha para o nada, mas durma vazio, doutor Miles Monroe dizia, todo homem tem que morrer vazio, tem coisa muito pior do que ser perseguido para o profetizar, é ir dormir com a profecia dentro de você, dá vontade de morrer, dá vontade de morrer, sétimo empecilho para a gente profetizar, o medo de errar, engraçado que as pessoas não tem medo de casar e divorciar, não tem medo de tirar uma carteira e bater o carro e morrer, não tem medo de ter relação sexual, você sabia que o homem e a mulher aumentam quatro vezes a possibilidade de um ataque cardíaco, quando faz sexo, você acha que tem alguém em Belo Horizonte agora preocupado com isso? você acha que tem alguém agora falando assim, não, 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 bem, que a gente podemos morrer, vamos morrer felizes aqui, rápido, não tem esse negócio de morrer não, não olha para a pessoa do lado não gente, pega mal, a gente corre risco para dirigir um carro, para casar e para ter relação sexual, mas a gente não quer correr risco de errar uma profecia, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu prefiro Jesus me chamar um dia e falar, vem aqui, você falou um monte de coisa doida lá, do que ele falar para mim assim, você se calou, eu erro tentando, mas eu não erro calado, calado não, por isso sabe o que você faz? começa com gente simples, por isso que eu gosto de criança, adolescente, eu profetizo para ele, deu errado, falou, vai, deu errado aí, foi mal, na verdade, sabe como é que você fala? tem um demônio aqui no Brasil que diz que quando a profecia não cumpre, é falta de fé da pessoa, mentira, quando a profecia não cumpre, o profeta tem que ser responsável e falar assim, eu comi banana verde ontem e viajei na maionese, me perdoa, já fiz isso várias vezes, mas sabe como é que você fala com a pessoa? eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, e quase sempre dá certo, mas logo hoje, não tenha medo de errar, não tenha medo de errar, oitavo motivo que a gente não profetiza, é porque não ama as pessoas, a base da profecia é o amor, quando você ama, você não quer ver aquela pessoa continuando na mesma condição, aí você fala e faz o que Deus está mandando você fazer, porque você vê, ama tanto, e qual que é a base da não profecia? é o egoísmo, o egoísmo é o que cala o profeta, por quê? porque ele está mais preocupado com a reputação dele, do que em tirar alguém daquela situação difícil, e levar para uma outra situação, a base da profecia é o amor, quando você ama, você não aguenta, você fala assim, oi, coisinha, vem cá, eu te falo com você, não te conheço, ai menino, mas eu estou sentindo um incômodo, sabe por que a gente não profetiza também, em nono lugar? porque a gente acha que profetizar é brigar com as pessoas, é dar sermão, é chamar atenção, é dizer, vai morrer, não, sabe o que é profetizar? é dizer para a pessoa assim, Deus sabe o que você está passando, e ele tem uma opinião para te dar, ele tem uma ajuda para você, lá nesse dia que eu preguei em Anápolis, uma amiga minha que mora em Anápolis, ela tem uma fazenda, ela fez um pote de doce, de goiaba, eu gosto de goiaba, muito de goiaba, quem tiver doce de goiaba, eu quero, mas não gosto de doce, esses playboy de mercado não, eu gosto de doce caseiro, e ai a minha amiga fez, mas o marido dela, um doce em calda de goiaba, na lata gente, uma coisa divina, e ai ela me deu, os meninos que trabalham comigo ai, vivem com fome, estava lá, falei não, não vou dar para vocês levarem não, eu levei, um voo, Anápolis, Goiânia, Campinas, Campinas BH, cheguei aqui em Belo Horizonte, em Confins, desci, ai fui para o meio do canteiro, para esperar o rapaz que vim me buscar, e quando eu cheguei lá, tem um rapaz que fica ali em Confins, debaixo de uma placa, embarcando os passageiros que chegam, na van, que leva para o estacionamento, e eu conheço muitas meninas, eu já orei com ele, é um menino muito pobre, muito simples, a mãe muito doente, o irmão muita cocaína, e ele vai na igreja, mas ele toda hora está pensando em desviar, e toda hora eu oro, toda hora eu dou alguma coisa para ele, toda hora, todo dia que eu desço lá, que eu estou lá todo dia, ai, quando eu desci, Jesus falou assim, disse para ele, que eu sei o quanto a vida dele está amarga, e eu quero adoçar a vida dele, eu não sou bobo, eu já entendo um pouco assim de Deus, o que eu fiz, eu não respondi, eu só fui lá para trás, por quê? porque ele tinha que ficar lá na placa, que é o lugar de embarcar as pessoas, fiquei lá longe, uns 10 metros para trás, e doido para o menino chegar, ele está aí o menino, ai ele veio, o rapaz, o senhor falou, diz para ele, que eu sei o quanto a vida dele está azeda, mas eu quero que você dê esse doce para ele, como o sinal, de que eu quero adoçar a história dele, ai o rapaz, graças a Deus chegou, eu pufo no carro, entrei no carro, sentei e estou lá, e os meninos põem as malas lá atrás, duas lesmas põem no malas, não sei o que aconteceu, que o menino saiu lá da placa, chegou lá no meu vidro, fez assim, eu baixei o vidro, falei menino, toma esse doce, sai daqui, Jesus está mandando dizer que sua vida está muito ruim, vai comer doce, sai, ai eu mandei um áudio, ali mesmo, na porta ali do aeroporto, eu mandei um áudio para minha amiga Márcia, se estiver ouvindo ai, Márcia, ô Márcia, Jesus mandou eu dar seu doce para o menino aqui, mas eu estou indo a Anápolis, daqui a nove dias, pede o Cardoso, marido dela, faz um outro doce para mim, por favor, eu prometo que eu, faz para mim esse doce, eu estou muito aguado, ai nove dias depois, eu estive lá, peguei o doce, ai, mas ai na hora de voltar, o que eu fiz, eu comprei um diamante negro, que se Jesus viesse com a conversa, a gente já, toma aqui, vai adoçar sua vida, comê-los, sai, sabe o que é profetizar? É entregar para as pessoas, um pouquinho do doce que Deus te deu, você está aqui cheio de problemas, deixa eu te contar, você não sabe o que é viver, com Cristo, ou melhor, sem Cristo, e com problema, nós ainda temos uma esperança, gente, a gente ainda deita para dormir, e fala assim, ai, um dia isso tudo vai passar, cita um versículo, desesperadamente, chora, canta Fernandinho, e dorme, eles não, eles não tem o que fazer, a vida é toda azeda, eu estava agora nos Estados Unidos, o pastor me levou em Palm Beach, Palm Beach, é a maior concentração de bilionários do mundo, por metro quadrado, bilionário, milionário não pode ser nada lá, não pode ser faxineiro lá, enquanto eu passava, o Espírito Santo falou comigo assim, filho, a vida deles está toda magra, eles estão dentro dos castelos aqui dentro, sabe o que eu estou precisando aqui em Palm Beach, filho, profeta, porque profetizar para pobre também é moleza, vira para um rico e entrega o recado de Deus para um rico, para um famoso, para uma pessoa que tem milhões de seguidores, por que a gente não profetiza também? porque a gente não sabe que se calar vai doer muito mais, do que passar a vergonha de profetizar, eu estou pregando esse sermão, pelas palavras que eu não entreguei, pelas pessoas que eu vi, serem grandemente prejudicadas, porque eu me calei, ou pior, por pessoas que eu não falei, e eu vi Deus levantar a gente, muito menor, muito mais simples do que eu, e a pessoa foi lá, entregou o recado, e eu fiquei assim, e Jesus falou assim comigo, viu, minha obra não para, porque você está de coisinha não, você está de beicinho, eu tenho profeta aí meu filho, aqui deixa eu te falar gente, a honra é nossa, a honra é nossa, isso é igual quando, o técnico pede para a gente bater um, a honra é nossa, nossa, Mãe, eu vi, e eu vi,